Inteligência Artificial, cria uma cidade inovadora. Claro, aqui está. Agora uma cidade bem arborizada. Com atrações culturais e históricas. Já me apaixonei por essa cidade. Curitiba é feita de inteligência, de trabalho, de diversidade e acima de tudo, de muito amor. Parabéns à capital que dá orgulho aos paranaenses. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.